Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Voxo Relógios para mais um unboxing review E para aqueles que estão assistindo o vídeo de fora do Brasil, todas as especificações estão na descrição abaixo Muito obrigado e não esquece de se inscrever Meus amigos, mais um relógio da Forzo, marca que tem relação sempre com esportividade, com velocidade E que eu já trouxe alguns aqui para o canal Vamos agora conhecer este aqui, este aqui é um modelo sim, totalmente verão né pessoal, inclusive Já já entraremos aí no verão, um ótimo relógio para esse momento Antes de conhecermos, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho E se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like, muito obrigado, dê coração Lembrando pessoal, que o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo Belezinha? Então, vamos lá Uma casezinha bem bonitinha aqui da Forzo De couro, inclusive que dá para carregar dois relógios, tá pessoal? Então é uma boa pedida aí também para depois, para usar em viagens e tudo mais A flanelinha, o cartãozinho, que inclusive pessoal A Forzo, ela é uma marca também da GECOTA, tá? Mais voltada à esportividade, esse relógio aqui é uma edição limitada de apenas 50 peças, tá? Esse aqui é o número 9, como consta aqui no próprio cartão Deixa só eu passar uma flanelinha E enquanto a gente já vai dando uma olhada Só vou fazer o acerto aqui dos ponteiros Pronto Então vamos dar aquela olhada inicial na peça E vamos lá então Este aqui, meus amigos, trata-se do Forzo Drive King Cronógrafo edição limitada, tá? Esse aqui é o Summer Yellow Iniciamos pelo bracelete Todo de aço inoxidável Esse aqui é muito digital, né? Não sei nem se adianta alguma coisa eu passar um pano aqui Depois eu vou ficar mamuziando ele Acho que vai dar meio que na mesma, né? Mas é um lindo bracelete de aço inoxidável, né? Com essa mescla E como ele veio plastificado, tá pessoal? Fica a marca Obviamente depois com a limpeza ele fica a zero bala, tá? Então tem essa mescla bonita, né? De aço polido com aço escovado Esses links centrais, né? De aço polido com mais brilho E os da extremidade de aço polido Ou aço escovado, perdão Já aqui na lateral a gente vê, pessoal Que ele é todo polido, né? Com brilhos Já aqui há essa mescla O fecho também é bem bonito Assinado o Forzo Fecho deployant Abertura por esses dois botões Fecho com três micro ajustes Lindo Bracelete aí Da Desse Forzo Polceira essa Com 20 milímetros de largura 20 milímetros de encaixe Inclusive esse relógio Com uma pulseira Halip, pessoal Deve ficar lindo Demais Até uma Nato Amarela Também acho que cairia muito bem Mas enfim Vamos agora para a caixa Este relógio possui 40 milímetros de caixa Sem a coroa Deixa eu ver se eu tenho Não, não tenho as medidas Então vamos lá 40 milímetros de caixa Sem a coroa 43 e 15 com a coroa O garra-garra Lug-to-lug dele de 47.25 E este relógio possui 13 milímetros de espessura Caixa também toda de aço inoxidável Com uma mescla de aço polido e aço escovado Os botões aqui Tem acionadores de aço mais polido Com mais brilho Já caixa mesmo de aço escovado A coroa assinada Forzo Como vemos Bezel de aço inoxidável Com insert de alumínio Amarelo Muito bonito Bezel, vamos ver Giratório De 60 cliques Muito bem ajustado Perdão Bezel de 60 cliques Giratório Unidirecional Deixa eu só ver isso Unidirecional Esse mostrador Amarelo Texturizado Que é a coisa mais linda Essa combinação de cores É um relógio que eu falo É um relógio de verão É o Summer Yellow Como eles chamam Com essa mistura De amarelo Com azul Vários tons De azul Os índices são aplicados Escala taquimétrica Ali dentro também No mostrador Como vemos Muito bonito Eu acho muito bonito Esse estilo De relógio De combinação De cores Esse estilo Mais racing E aqui England Como sabemos Checota Então indicador Então indicador O cronógrafo O cronógrafo De profundidade De profundidade Possui o cronógrafo Então você pode ir mesmo Para a praia Tomar sua caipirinha Tranquilo com ele É baita relógio Aqui Muito verão Este forço Bem esportivo E finalmente Estilo quick release Então quer trocar Coisa mais fácil Pressiona para dentro Os dois Essas duas pontinhas Aqui Pressiona para dentro E retira Então você coloca Qualquer pulseira De 20 milímetros De borracha De couro De muito fácil Manuseio Lindo 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 Esse caseback E aqui pessoal Deixa eu ver A09.50 Como eu mencionei É uma edição limitada De apenas 50 peças No mundo Essa aqui É a número 9 Então uma tiragem Mínima 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 Desse relógio Exclusivo Demais 50 peças No mundo Não é nada Mostrando ele aqui Com a extensão Do bracelete Olha como que é bonito Vamos só já Novamente Tirar aqui de cima E agora sim pessoal Vamos ver como que ele fica No escuro Dois segundos E já volto Acho bem bonito Também Esse luminoso Dos forzos Com esse T invertido T invertido Não Depende da posição Se está em cima Ou embaixo Mas esse bastão Esse bastão É bem Bem bonito Bem forte Na cor azul Tá Agora eu joguei Aqui uma iluminação Lateral Por fim Vamos ver como que ele fica No list New independent brands Que você vai conhecer Relógio de diversas marcas Totalmente diferentes Uns dos outros Vale muito a pena Então dito isso Agora sim Vamos ver Como ele fica no pulso Lembrando a todos Como referência Meu pulso tem Dezoito centímetros E meio Dezoito centímetros Bom pessoal É isso aí Espero que tenham gostado Lembrando novamente Que o link Para compra ou encomenda Se encontra logo abaixo Na descrição do vídeo E que com o cupom Youtube Você tem 5% de desconto Em qualquer peça da loja Usem seus relógios Sem moderação Com muita saúde Um grande abraço A todos os amantes Da relogiaria E fiquem com Deus